Olá a todos, meu nome é Marco Antônio Santos, agrometrologista da Rural Clima e vamos para as previsões para as áreas cafeeiras aqui do Brasil lembrando que esse é um vídeo em parceria da Rural Clima com a rede olha, a previsão é de tempo seco agora para esses próximos dias tanto para São Paulo, Minas Gerais, Paraná, bem como também Espírito Santo somente na região de Rondônia, nos cafés colinôs, é que há previsão de algumas chuvas para esses próximos dias porém, a próxima semana, ou seja, a semana do dia 8 de abril essa previsão muda por conta de uma frente fria que estará avançando pela costa da região sudeste e organizando melhor as linhas de instabilidade sobre a região portanto, se essa semana o tempo é mais firme e com temperaturas bastante elevadas em todas as áreas produtoras de café a tendência para essa segunda semana de abril é o inverso chuvas e temperaturas mais amenas já para a terceira semana de abril, a tendência ainda é de chuvas já que essas novas frentes frias estarão passando pela costa da região sudeste e organizando melhor as linhas de instabilidade contudo, devido ainda a ação do El Ninho, mesmo que ele venha perdendo forças mas o El Ninho ainda está influenciando o clima a tendência é que a partir já do final de abril e principalmente os meses de maio e junho venham ser marcados pelo tempo mais firme temperaturas mais amenas mas um tempo bem mais firme e sem chuvas um grande abraço a todos e se vocês querem saber mais entre em contato com a gente aqui da Rural Clima e se inscreva no canal